Você que pode, abra sua Bíblia no livro do Êxodo. O livro do Êxodo, no Antigo Testamento, é o segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo. Nós vamos... O livro de Shemot, em hebraico. O segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Shemot, que é o livro de Êxodo. Nós vamos ler aqui a partir do capítulo 20. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Livro de Shemot, que é o livro do Êxodo. Capítulo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. Nós vemos aqui no Êxodo 20 os 10 mandamentos. Que diz assim, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina que é o chofar e o monte fumegando e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis. Que gigante, hein? Que grandeza da parte de Deus esta passagem bíblica. Muito forte. Eu vou pedir para você que está me acompanhando mais uma vez, que ainda não deixou, deixa o seu like para cima, compartilhe essa live com todos, tá bom? Porque está baixa a nossa audiência pela importância do assunto que nós vamos trazer aqui nesta oportunidade. Está muito baixa, deixa Deus te usar aí, vamos triplicar, vamos quadriplicar essa audiência aí, porque o tema é muito importante. O que nós acabamos de ler aqui agora? Nós acabamos de ler os mandamentos de Deus, Deus passando para Moisés os mandamentos, as leis que Israel deveria guardar. Antes dos dez mandamentos, o povo, a humanidade, viviam, né? Antes de Deus dar a lei para Moisés, o mundo, né? Vivia embasado em uma lei, em uma lei, que inclusive essa lei foi escrita há quase mil anos antes de Deus dar a lei para Moisés. Obrigado, Josimar, pela semente do reino de Deus. Quase mil anos antes de Deus dar a lei para Moisés, Deus deu a lei para os homens. Essa lei se chamava, e se chama, o Código de Hammurabi. É isso, o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi escrito em uma grande pedra. Essa pedra, hoje, está em Londres, na Inglaterra, né? Essa pedra grande está lá no Museu de Londres, na Inglaterra, que é a pedra dos códigos de Hammurabi, que as primeiras civilizações fizeram esses códigos para que as pessoas viessem viver, embasado em uma lei, não vivessem viver uma desordem. E aí, passados-se quase mil anos depois, quando Deus tira o povo da terra do Egito para peregrinar no deserto em direção da terra de Canaã, da terra prometida, que é a terra de Israel, esse povo saiu da terra do Egito sem um norte, sem um rumo. Então, Deus manifesta a sua grandeza diante do Monte Sinai, do Monte Horebe, e entrega para Moisés não dez mandamentos, não apenas dez leis. Deus entrega para Moisés seiscentas e treze leis. Não é dez leis. Deus, ele resumiu aqui nesta fala treze. Nós lemos aqui e resumimos em dez leis, mas não são apenas dez leis. Deus deu para Moisés seiscentas e treze leis. Essas leis, Deus deu e disse para o povo que eles deveriam guardar se eles automaticamente almejassem viver uma vida abençoada, uma vida protegida, uma vida digna. Então, são seiscentas e treze leis, seiscentos e treze mandamentos. Nós focamos em cima de dez mandamentos. E aí, como nós acabamos de ler, o nosso foco está em cima de dez, porque Deus escreveu dez na tábua de pedra. Mas, além dos dez que foi escrito pelos dedos de Deus, ainda existe, além dos dez, seiscentos e três que formam seiscentos e treze mandamentos. que o povo judeu deveriam guardar todos os dias esses mandamentos. E, dentre desses seiscentos e treze, dentre desses seiscentos e treze, existe um que é o que eu quero ler para você que não está incluso no meio dos dez. Deus abençoe, Josimar, novo membro aí do canal, né? E você que não é membro, se inscreva aqui no canal e seja membro também. Você pode ter certeza que vai ser benção de Deus, tá? Deixa eu ler para você aqui, né? Dentre os seiscentos e treze, nós lemos dez, né? Mas ainda sobra seiscentos e três. E, dentre os seiscentos e três que nós não lemos, eu quero ler um que está aqui no livro de Levítico, né? Livro de Levítico, que é o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês no livro de Levítico, que fala no capítulo de número onze, Levítico, capítulo onze, verso de número sete, diz da seguinte maneira, Levítico onze, sete, diz assim, também o porco, por ter unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este voi será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos será imundos. Levíticos, Levítico onze, versos sete e oito, percebe-se, observe bem, percebe-se que nós lemos dez mandamentos, mas Deus deu para Moisés seiscentos e treze, não está entre os dez mandamentos a proibição para o povo judeu de comer carne de porco, mas está no meio dos seiscentos e treze, como nós lemos aqui em Levítico, capítulo de número onze, versos sete e oito. E aí, pastor, o porco é um bicho maldito, o porco é um bicho imundo, entenda isso daqui, Deus, todos os animais que Deus criou, todos, Deus não criou nenhum animal imundo, Deus não criou nenhum animal maldito, Deus não criou nenhum animal diabólico, todos os animais, todos os peixes, todas as aves que Deus criou, todos foram com uma finalidade, assim como o ser humano também foi criado por Deus com uma finalidade, todas as árvores que existem nas florestas tem a sua finalidade, todos os animais do campo, Deus criou para uma finalidade, todos os peixes, todos os pássaros, tudo que Deus criou foi com uma finalidade e o porco também com uma finalidade. Agora, por que que nestas seiscentas e treze leis que Deus deu para Moisés, ele proíbe os filhos de Israel a comer a carne do porco? Por quê? Simples, eu vou explicar aqui para você de uma forma, não simplesmente do que eu estou falando, esse período todo estando em Israel, convivendo no meio dos rabinos indo aos sábados durante a semana, estando ali no meio dos sábios entendidos da lei, da Torá, dos entendidos do Zorra, do Talmud e de todos e de todos os livros que os judeus observam e guardam, por que a proibição do consumo de carne de porco? Deus proibiu os filhos de Israel de consumirem carne de porco porque esse povo, eles saíram da terra do Egito e eles estavam em trânsito, em trânsito no deserto. No meio do deserto, eles paravam, montavam as suas tendas e ali não havia uma estrutura de saneamento básico, uma estrutura de higiene. Então, os animais que os judeus tinham eram criados ali junto com eles, eram tidos junto com eles. Prova é que até os dias de hoje e no tempo de Jesus também, a manjedoura que guardava os animais era no fundo de casa. Então, os animais viviam solto de noite, eles eram colocados em uma manjedoura, que é um curral pequeno, no fundo de casa. E assim, todos os animais, o gado, o porco, todos os animais. Não digo na época de Jesus que já havia proibição na região de Bethlehem, que foi onde Jesus nasceu, em Jerusalém, em toda essa região não havia criação de porcos. A criação de porcos estava mais para a região de Decápolis, que são dez cidades que formavam a região de Decápolis, e dentre elas, a principal cidade que criava porco era a cidade de Gadara, a cidade dos gadarenos, dentro de Israel. Porém, Deus proibiu o consumo da carne de porco porque não havia um saneamento básico, não havia uma estrutura de higiene. Então, os judeus, como que eles faziam as suas necessidades? Você que está aqui me acompanhando, não havia uma estrutura de saneamento básico. como que os judeus faziam as suas necessidades fisiológicas? Tente me ajudar aí escrevendo na linha do tempo dentro da sua inteligência e da sua imaginação. Como que eles faziam as necessidades fisiológicas? Como que os judeus faziam na época que eles estavam peregrinando pelo deserto? De que maneira? Como que eles faziam? Hoje nós temos o banheiro, temos o vaso sanitário, temos o esgoto, que é a estrutura de saneamento básico, depois foi implantado o sistema de mitório, que cavava-se um buraco de dois, três metros de fundura, fazia uma casinha ali para as pessoas irem no buraco. Deixa eu ver, a Bruna Dioniso escreveu aqui, escreveu aqui, exatamente isso, a Edneia escreveu, escreveu aqui, a Chega Mermann, escreveu aqui também, a Sueli também escreveu, e assim todos estão escrevendo, dentro do que todos nós sabemos, o Glauser também escreveu, todos estão escrevendo, é exatamente isso, eles faziam ao céu aberto, eles faziam e enterravam, como também aqui muitos que nasceram no interior sabem do que eu vou falar, você está trabalhando na roça, quem trabalha na roça, quem trabalha na roça, lá no meio, capinando café, catando algodão, arrancando feijão, arrancando amendoim, quem trabalha lá no arrancadão de mandioca, não tem banheiro lá, meu amigo, não existe banheiro lá, quem trabalhou na roça sabe, não tem banheiro, o que você faz? Corre para o meio do mato, vai numa moita, vai lá no meio de uma moita e lá você faz as suas necessidades, é assim, até os dias de hoje, nas regiões mais rústicas do Brasil e do mundo, até hoje é assim, não tem um banheirinho para você dar uma descarga lá no meio da roça, como diz a Giovana Reboli, semelhante aos gatos, vai lá, faz e enterra, e esse enterrar, os porcos estavam soltos, e como que o porco vive? a vida do porco é o quê? Fussar a terra, a vida de um porco é fuçar a terra, e eles vinham fuçando, desenterrava, desenterrava e comia, porque tudo que tem pela frente um porco come, desenterrava e comia, vai fuçando, desenterrando e comendo, fuçando, desenterrando e comendo, dentro desse fuçar, desenterrar e comer, porque esses porcos tinham dentro deles muita doença, muitas doenças, por quê? Porque é um bicho que vai fuçando e comendo tudo que vem pela frente, fuçando, comendo tudo que vem pela frente, e desse fuçar e comer o que vem pela frente, eles iam comendo as fezes, vamos dizer assim, do povo que mora ali naquele lugar, e esse comer as fezes gerava doença, o judeu ia lá, automaticamente, e matava esse porco e comia, o que eles traziam para a vida deles? Doenças terríveis, doenças bravas, independente da santificação, independente da pureza, independente do grau de aproximação de Deus, somos seres humanos e automaticamente ficavam doentes, e o que Deus, sendo inteligente, já decretou? A partir de então, a carne do porco é imunda, está proibido comer, está proibido comer para que os filhos de Israel não venham a ser atingido por essa imundícia, por essas doenças que virão através dos porcos. Então, o porco foi estirpado, estirpado o consumo dentre os filhos de Israel, justamente por esse grande problema, por esse grande detalhe. O tempo se passou, o tempo se passou, o povo judeu, eles se esforçam até o presente momento para guardar as 613 leis, o povo judeu, eles se esforçam até o presente dia para guardar as 613 leis, porque eles ainda vivem embasado na Torá, que é o Antigo Testamento, não existe Brit Hadashah para os judeus, o que é Brit Hadashah, pastor? Brit Aliança, e Hadashah Nova, não existe a Nova Aliança para os judeus, porque a Nova Aliança foi feita em Cristo Jesus, e os judeus não têm, o Senhor Jesus não tem o Yeshua Hamashia como o Filho do Deus Todo-Poderoso, tem ele apenas como um cidadão que passou aqui por essa terra e que fundou uma nova religião, coisa que não é verdade. Então, a proibição do comer carne de porco no Antigo Testamento vem por causa exatamente desta falta de saneamento básico, desta falta de estrutura e de higiene. O tempo se passou, os judeus continuam guardando as leis, porque eles não têm vínculo com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, e aí, o tempo passou e eles continuam, e aí, aqui no Ocidente em outros lugares, muitos instituem essa ordenança dizendo, comer carne de porco é pecado, comer carne de porco é abominação porque a gente está na lei, isso e aquilo. Mas nós precisamos entender o porquê Deus proibiu, a significância dessa proibição, o tempo e para quem foi essa proibição. Se nós pegarmos no Novo Testamento o que é a nossa regra de fé em Jesus, nós não vemos em momento algum Jesus proibindo e entrando nesse detalhe de carne de porco. Nós não vemos os apóstolos de Jesus entrando nesse detalhe de carne de porco, até porque para Pedro apareceu uma visão depois que Jesus já havia sido ascendido aos céus, apareceu para Pedro uma visão. Que visão, pastor? Uma visão dizendo da seguinte maneira, mata e come. Pedro disse, como assim mata e come? se aí dentro desse lençol existe animais imundo? E aí o Senhor vem e diz, mata e come. Como tu diz imundo aquilo que eu o santifiquei? Então, na realidade, todo alimento, todo alimento apresentado a Deus é santificado, é purificado, é limpo. Aí você, quem sabe, me faz a pergunta, pastor, o senhor come carne de porco? O senhor come carne de porco? Eu particularmente, vou dizer uma coisa para você, eu já comi muito carne de porco, depois que eu fui morar em Israel, que eu estive convivendo no meio deles e devido me habituar muito com a alimentação, com a alimentação dos israelitas, eu dei uma freada e parei de comer, mas eu não como carne de porco, não é porque é um pecado, não é porque está contra a lei, eu não como porque eu não vejo, sabe, assim, um desejo, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, se porventura me desse vontade de comer carne de porco hoje, eu comeria, eu comeria porque eu tenho consciência de que eu não estou pecando contra Deus, mas eu não tenho vontade, então eu não como, você está entendendo? Se você me perguntar, eu não como carne de porco, minha esposa sabe, todo mundo, aqueles que estão aqui, digamos, que convivem comigo, sabem que eu não como, já comi muito, mas eu não como, depois que eu voltei de Israel, que eu morei lá, eu não como, perdi o hábito de comer carne de porco, acho uma carne um tanto quanto pesada, é uma carne que muito, sabe, pesada, muito saborosa, principalmente o porco caipira, criado aí na ceva, você faz uma ceva ali, vai criando ele no milho, tem uma carne muito saborosa, porém, é uma carne muito doente, você pode ter certeza disso, é uma carne muito doente, então se você puder evitar, evite, se você puder evitar, evite, é para o bem da sua saúde, como você também, se você puder, evite carne bovina gorda, costela gorda, aquelas carnes gorda, pesada, evite, você está entendendo? Agora, não é questão de que é pecado ou não, não é questão de que para a igreja de Cristo Jesus é pecado, os judeus continuam guardando as 613 leis, incluindo, que eu vou explicar para você aqui, a divisão das leis, para você entender, mas para a igreja de Cristo Jesus, isso não condiz para os nossos dias atuais, tá? Ah, pastor, mas a igreja tal lá diz que não pode ser aquilo, isso é o que eles falam, mas eles falam sem base bíblica, você está entendendo? Eles falam sem base, muitos deles não têm esse entendimento daquilo que eu estou te falando, eu estou te falando daquilo que eu perguntei para os rabinos do Muro das Lamentações, diz por quê? Que Deus proibiu comer carne de porco, se o porco é um animal que faz parte da criação, se o porco é um animal, né, que está ali na criação, e por sinal tem uma carne saborosa, e ele explicou esse detalhe que eu estou explicando aqui para você, deixa eu ver aqui, começou a vir pergunta, né? Pastor, deixa eu colocar, tentar encontrar aqui, minha esposa, o Newton Dias, tentar procurar aqui para colocar na linha do tempo a pergunta do Newton Dias, né, que essa pergunta que ele fez está aqui, é isso? Tá. Pastor Claudinei, e aqueles demônios que entrou, que entraram, né, nos porcos, que o Senhor me diz? Veja bem, aqueles porcos estavam dentro do território de Israel, na cidade de Gadara, como eu expliquei no começo, na cidade de Gadara, que faz parte da região de Decápolis. Por que Decápolis? Porque são dez cidades, né, Decápolis, deca de, 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 de dez, polis, né, polis de, metrópole, de cidade, metrópole, né, então Decápolis, dez cidades que tinha na região, e dentro dessas dez havia a cidade de Gadara, que era uma cidade que tinha muitos criadores de porcos. Você já parou para imaginar a saúde daquele povo de Decápolis, da região mais precisamente de Gadara, que viviam comendo carne de porcos? Já imaginou a saúde daquele povo? Quanta gente não morria naquela região por causa de se alimentar de carne de porcos? Você consegue entender? E aí, os demônios chegam em Jesus e dizem assim, já que tu vai nos expulsar da vida desse gadareno, então permita-nos entrarmos nos porcos. Ou seja, Jesus disse, vai e entra. Em outras palavras, aquele episódio aconteceu, Jesus estava limpando não só o gadareno, mas limpando também a cidade de Gadara. Por quê? Porque uma vez que os porcos se precipitaram no abismo e foi tirado daquela cidade, já não havia mais a possibilidade daquele povo ser infectado pelas doenças que eram transmitidas pelos porcos. Então, além de Jesus limpar a vida do gadareno, dos demônios, ele estava também ensinando para aquele povo a viver uma vida limpa, sem doenças. Mas aqueles homens estavam tão acostumados com aquela vida de doença, com aquela vida pesada, que eles, em vez de achar bom aquela atitude, tocaram Jesus na cidade. Não, sai daqui do meio da nossa cidade. Vai embora. Sai do meio da nossa cidade e não fique aqui, porque nós não te queremos aqui. Mas o episódio de Jesus permitir os demônios entrar nos porcos foi uma maneira de fazer uma faxina naquela região que vivia sem nenhum tipo de saneamento básico e com certeza aquele povo era um povo cheio de doença, um povo cheio de perturbações, prova é que o gadareno tinha uma legião de espírito ruim sobre a sua vida. Tá bom? Então é exatamente essa questão. Só por esse detalhe. Não é que Jesus fez um mal para os porcos. Não. Ele estava limpando aquela região. Deixa eu ver aqui. Você conseguiu entender? Deixa eu ler para você aqui uma passagem bíblica. Levíticos, capítulo 11, verso 7 e 8. E depois, se você for lá em Deuteronômio, capítulo de número 14, Deuteronômio capítulo 14, você vai encontrar 14 e 8, essa mesma passagem, porque Deuteronômio é uma repetição das leis de Deus. Então, o livro de Deuteronômio é a repetição de algumas leis que estão no Êxodo, de algumas leis que estão em números, de algumas leis que estão em Levíticos. Então, você pega os três livros das leis dentro do Pentateuco. É Êxodo, Números e Levíticos. Você pega esses livros, esses três. E o Deuteronômio é um grande resumo, um grande resumo, faltando três meses para os filhos de Israel entrar na Terra Prometida, alguns dias antes de Moisés morrer. Deus disse para ele, Moisés, escreva um livro que seja o resumo das minhas leis para que o povo venha atar essas leis em seus dedos e guardar tatuado na tábua da sua alma, que é o seu coração, para que eles não venham desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então, o Deuteronômio é a repetição de algumas leis do Êxodo, algumas leis de números, algumas leis de Levíticos. Então, o Deuteronômio é exatamente isso. Se o Antigo Testamento não serve, mas Deus deveria ter abolido, não acha? Danilo Matos. Se o Antigo Testamento não serve, mas Deus deveria ter abolido, não acha? Ou seja, se o Antigo Testamento não serve, então por que Deus não aboliu? É isso, Danilo? Eu já vou explicar essa sua pergunta, tá bom? Já vou explicar essa sua pergunta. E nós já vamos dar continuidade. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 10. 15 e 10. Jesus fala sobre o grande problema que contamina o ser humano, que não é nenhum tipo de comida. O que contamina o ser humano é o que sai de dentro da pessoa, porque o que sai de dentro de nós automaticamente procede do íntimo do nosso ser e isso é o que nos contamina, tá? Aí você me pergunta, tá, pastor, mas e daí? Deixa eu te explicar uma coisa aqui muito clara, muito clara, para que não fique nenhuma variação e depois eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, porque se eu começar a responder aqui a linha do tempo e aí eu não vou conseguir apresentar a base bíblica, aí vai ficar muitas pessoas aí dizendo que eu falei algo sem base. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Como que eu posso entender o Antigo Testamento, o que eu devo e o que eu não devo guardar? Como que eu posso entender o Antigo Testamento, o que eu devo e o que eu não devo guardar dentro das 613 leis? Deus deu 613 leis para Moisés. Eu devo guardar em 613? Ora, veja bem. Deus deu 613 leis para Moisés. Dentro dessas 613 leis, existem três escalas de leis. Quais são as três escalas de leis? As leis civis, tá? Leis civis, se você quiser até anote isso daí. Muito importante, até para a pergunta que foi feita. Pena que eu tirei da linha do tempo, senão eu teria deixado fixo aqui para todos verem, né? Mas tudo bem. Existem três escalas dentro das 613 leis. Quais são as escalas? Primeira, leis civis. Leis civis. Segunda escala, leis cerimoniais. Terceira escala, leis morais. Onde eu encontro as 613 leis, pastor? No livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números. Se você ler esses três livros do Antigo Testamento, você vai encontrar as 613 leis. É só você ler os três livros. Êxodo, Números e Levítico. Levíticos e Números. Esses três livros que você vai encontrar as 613 leis escritas. Ali estão as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Mas, dentro dessas leis, dentro dessas leis, duas delas, escute isso, duas delas foi abolida, essas leis, para a igreja. Essas leis continuam sendo obedecidas por aqueles que guardam a Torá, que são os judeus. Mas nós não somos apenas observadores da Torá. Por quê? Porque a Torá é uma seta, é uma indicação de alguém que viria para ser o salvador da humanidade, que é o Messias. Por que os judeus, eles esperam ansiosamente pelo Messias? Porque eles estão ainda embasados no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é um apontamento para o Messias. Tudo o que acontece no Antigo Testamento, tudo o que aconteceu, estava apontando para Jesus. Tudo o que você lê no Antigo Testamento, é um apontamento para Jesus e para a sua igreja. Quando Jesus veio aqui, nessa terra, que ele chegou aqui nessa terra, então se cumpriu tudo o que o Antigo Testamento diz. A lei e os profetas se cumprem em Jesus. A lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Por isso que no Monte Tabor apareceu Moisés e Elias. Por que Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. A aparição desses dois estava dizendo para a igreja, para nós, para os discípulos que ali estavam vendo aquela cena, Deus estava dizendo, em meu filho se cumpre a lei e os profetas. Em outras palavras, em meu filho finaliza o Antigo Testamento e começa uma nova aliança. Em meu filho, o Antigo Testamento está sendo finalizado. Porque o Antigo Testamento apontava para o meu filho. Agora, meu filho está entre os homens. Então, a aparição de Moisés e Elias foi para dizer o quê? A partir de agora, a partir de agora, está cumprindo, está cumprindo o que foi prometido em todo o período de Antigo Testamento e está aqui na terra o Deus encarnado, o Deus em forma de homem. E então, a partir de então, uma nova aliança entre Deus e os homens está sendo feita através do meu filho. Por isso que o Novo Testamento se chama Brit Radachah, que quer dizer Nova Aliança. Tá, pastor, mas e aí? Me explica. Dentro das três escalas de leis, das 613 leis que Deus deu, existem duas escalas de leis que foram abolidas. Abolidas para quem? Para a igreja que acredita em Cristo Jesus. Para a igreja que tem Jesus como machia, como o referencial de salvação. Quais são essas leis? As leis civis e as leis cerimoniais. Quais são as leis civis? Por exemplo, a lei de escravo. Essa lei de escravo não existe mais. Não existe mais lei de escravidão. A Bíblia não me dá direito de comprar uma pessoa. A Bíblia não me dá direito de uma pessoa trabalhar para mim em troca da comida. A lei de escravidão foi abolida. E isso está nas 613 leis. O que mais, pastor? A lei dos despojos. De quem vencesse uma guerra poderia levar toda a riqueza de um povo. No Novo Testamento, a nossa guerra não é contra a carne e sangue. No Novo Testamento, a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Então, não existe mais essa lei civil que é a lei dos despojos, porque a nossa guerra não é mais humana. Nossa guerra é espiritual. O que mais, pastor, dentro das leis civil? Estou citando alguns detalhezinhos. Dentro das leis civil, o que mais foi tirado? Demarcação de terra. Ó, esse limite é para a tribo de Isaacar. Esse limite é para a tribo de Zebulon. Esse limite é para a tribo de Dan, para a tribo de Naftali, para a tribo de Judá, para a tribo de José, para a tribo de Benjamim, para a tribo de Rubem, para a tribo. Enfim, de todos os patriarcas filhos de Jacó. Já não existe mais demarcação de terra. A igreja não está limitada a um espaço de terra. A igreja, ela não tem fronteiras. Então, a lei civil de demarcação de terra se acabou diante de Jesus para a igreja. O que mais, pastor? A igreja, ela não tem um país e essas leis civis foram instituídas para o povo de Israel. E a igreja não está presa a um país. A igreja, ela é intercontinental. Então, as leis civis que compõem o quadro de 613 leis caiu por terra com a vinda de Jesus a essa terra. Qual lei mais, pastor? Qual escala de lei mais que foi abolida? Gente, deixa eu pedir para você só fazer uma pausa de 10 segundos. deixa o seu like para cima, compartilhe para que pessoas possam ser alcançadas através dessa live. Baixa a nossa audiência pela preciosidade do assunto. Compartilhe aí. Deixa Deus te usar, tá bom? Deixa Deus te usar. Vamos lá, compartilhe. Segunda escala. Segunda escala de leis que foram abolidas perante o nascimento de Jesus. Ali naquela aparição de Moisés e Elias perante Jesus, quais leis mais foram abolidas? as leis cerimoniais. Quais são as leis cerimoniais? Não precisamos mais sacrificar um cabrito ou uma ovelha ou uma galinha para nossos pecados serem perdoados. Nós não precisamos mais acender incenso para o ambiente ser espiritualizado e purificado. Não precisamos mais da fumaça do incensário que representa a glória teofânica de Deus na face da terra. Não precisa mais. Já não preciso mais levar um casal de pombinhos e de rolinhas até o templo para o sacerdote sacrificar por mim. Essas leis cerimoniais foram abolidas. Você consegue compreender? Não existe mais leis cerimoniais. Por que as religiões satânicas ainda fazem sacrifício de animal? porque as religiões satânicas não consideram o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, continuam fazendo o sacrifício de animais. Mas nós que temos a Brit Radachá a nova aliança através de Jesus nós entendemos que a lei cerimonial de sacrifício de animais foi abolida. Eu não preciso sacrificar um boi para que o meu pecado através do sangue daquele boi venha a ser perdoado. Se eu fizer isso eu estou desconsiderando o sangue de Jesus. Eu não preciso mais sacrificar uma ovelha e queimar ela em cima de um altar porque se eu fizer isso eu estou quebrando todo o princípio do perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Então, as leis civis dentro das 613 as leis civis foram abolidas as leis cerimoniais foram abolidas eu não preciso mais eu não preciso mais manter sabe manter uma uma vela uma vela que é um candeeiro aceso por 24 horas para representar a luz do eterno na minha vida porque Jesus disse eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas eu não preciso mais sabe guardar os pães especiais que esse pão vai ser usado no propiciatório no dia do sacrifício porque Jesus disse eu sou o pão da vida eu não preciso mais deixar uma água purificada dentro do lavatório porque a água do lavatório é para purificar minhas mãos para mim não comer com a mão imunda e nem com os pés sujos porque Jesus disse eu sou a fonte da água da vida ele é a própria água você consegue entender então tudo aquilo que está no antigo testamento era uma uma seta indicando a vinda de Jesus quando ele veio o pão do propiciatório ele se transformou nesse pão quando ele veio a lamparina do templo ele é a própria lamparina e todos esses adjetivos que tinham na lei eram apontamento para o Senhor Jesus Cristo você consegue compreender? tá pastor mas era três escala de lei então quais foram as leis que permaneceram intacta e que nós temos que guardar as leis morais por que as leis morais? porque as leis morais diz a respeito da santidade de Deus sendo respeitada e reverenciada as leis morais não ficou só no antigo testamento as leis morais continuam até os dias de hoje quais são as leis morais? não adulterarás isso é uma lei moral porque toda vez que eu adultero eu estou automaticamente transgredindo e atingindo direto a santidade de Deus o que mais? não matarás toda vez que eu mato que alguém mata o seu semelhante você está transgredindo uma lei moral porque você está quebrando um princípio da lei de Deus que é uma lei moral o que mais? não dirás falso testemunho não cobiçar a mulher do próximo não cobiçar o boi o cavalo o animal do teu próximo o trabalho nada de que diz respeito ao teu próximo por que? isso é uma lei moral e essa lei moral continua até o presente dia de hoje o que mais pastor? dentre as leis morais que ficaram instituídos pra mim pra você e pra todos nós que estamos aqui nessa oportunidade tudo que diz respeito tudo que diz respeito a pecados praticados pelo ser humano toda vez que eu peco contra Deus 95% dos pecados que eu estou praticando eu estou praticando um pecado moral um pecado moral e esse pecado moral vai contra a santidade de Deus existe outro pecado que eu pratico que é um pecado contra a autoridade de Deus que esse pecado é diretamente exclusivo a blasfêmia contra o Espírito Santo que isso aí é um outro caso que eu já trouxe pra vocês a explicação mas 95% dos pecados que o ser humano pratica é pecado moral roubar é pecado moral mentir pecado moral sabe? enganar passar o próximo pra trás pecado moral ingratidão pecado moral você consegue compreender? e tudo isso diz respeito aos pecados morais e esses pecados essa lei contra essas práticas ainda continua até o presente dia de hoje você consegue compreender? tá bom pastor e daí? e daí? que tá bem claro tá? tá bem claro que nessa questão das leis que foram abolidas em Jesus e das leis que ainda permanecem Jesus veio dizendo assim eu não vim para abolir a lei mas eu vim para cumprir e ele cumpriu como ele era um judeu todas as leis ele cumpriu a gente vê pessoas que vivem no evangelho escute isso pessoas que vivem no evangelho no evangelho segundo eles querendo né? ditar regra e ordenar pessoas a guardar as leis que foram dadas pro povo de Israel que lei pastor? por exemplo tem gente que quer obrigar né? que diz que é obrigado por exemplo não comer carne de porcos né? eu expliquei pra você a questão de carne de porco mas eles querem trazer pra cá dizendo não pode comer carne de porco porque tá na lei que a gente não pode comer a lei não é só simplesmente esse mandamento não são 613 essas pessoas que não comem carne de porco deveria entender deveria entender ah pastor e o guardar o sábado aí entra nessa explicação que eu tô te dando o sábado é uma lei moral? o sábado é uma lei moral? o que seria a guarda do sábado? eu não vou entrar porque não vai dar tempo não vai dar tempo de eu explicar pra você eu já percebi só pra explicar aqui sobre a carne do porco já foi 48 minutos não vai dar tempo eu vou ter que deixar o sábado para o próximo sábado eu vou deixar eu tô com estudo aqui pronto mas eu vou ter que deixar pro próximo sábado senão não vai dar pra responder as perguntas de vocês tá? eu vou deixar o sábado pro próximo sábado mas eu quero que fique na sua mente a seguinte pergunta eu disse que existe três escalas de leis três escalas de leis mas só se eu disse que explicar hoje eu disse eu tô com estudo pronto aqui tá pronto mas não vai dar tempo não vai dar porque vocês querem que eu responda as perguntas também e aí fica você tá entendendo uma coisa sem tempo porque nós já estamos indo pra uma hora você entende? então vamos esperar até sábado próximo eu tô com estudo aqui mas que você possa até o próximo sábado pensar da seguinte maneira existe três escalas dentro das 613 leis tá? três escalas dentro das três escalas existem as leis civis as leis cerimoniais e as leis morais civis cerimoniais e morais pensa comigo e sábado que vem você vai me ajudar o sábado está incluso né? o sábado está incluso em que dessas leis? numa lei civil? numa lei moral? ou numa lei cerimonial? aonde está o sábado incluso dentro dessas leis? tá? ah pastor mas tá nos 10 mandamentos meu amigo vou repetir não resume os mandamentos de Deus em 10 Deus não deu só 10 ele escreveu na tábua de pedra 10 mas ele deu 613 então não resume o mandamento em 10 não é só 10 são 613 ah pai o sábado está nos 10 não sábado não está nos 10 somente o sábado está nos 613 e dos 613 existe três escalas civil cerimonial e moral obrigado Vladimir Teixeira que Jesus te abençoe e te prospere obrigado pela semente e aí eu quero que você pense comigo pra sábado que vem nós estarmos aqui crescendo junto o sábado está incluso em qual dessas três escalas? civil cerimonial ou moral? pensa comigo e sábado nós vamos estar aqui juntos pastor o sábado é sagrado o sábado é sagrado porque Deus o santificou Deus santificou o sábado é isso sábado é um dia que Deus o santificou e a prova que Deus santificou que o melhor dia da semana é o sábado não tem como nós negarmos que o sábado é o melhor dia da semana é o melhor dia obrigado Beti Dolan que o senhor te abençoe e te prospere muito obrigado pela semente viu? o sábado é o melhor dia da semana por quê? porque foi o único dia que Deus santificou o único dia os outros dias não são santificados mas o sábado é um dia santificado por Deus e é pastor então nós devemos guardar sábado que vem nós vamos tratar desse assunto o melhor dia da semana você sabe que é o sábado sábado você acorda disposto e disposta olha você trabalha a semana inteira mas o sábado você acorda sabe cheio de ânimo cheio de pique cheio de fé cheio de entusiasmo no sábado porque é o melhor dia da semana quais livros estão essas leis já expliquei pra vocês vou dizer novamente já falei uma vez vou falar novamente Edneia Silva os livros que estão as 613 leis é Êxodo Levítico Números são os livros que estão as 613 leis se você ler esses três livros e você for anotando lei por lei vai dar 613 obrigado Isis Rodrigues pela semente também que o Senhor te abençoe e te guarde e te prospere em nome do Senhor Jesus a vida de todos vocês e da família obrigado a todos que estão semeando aí no reino de Deus você que tem colisões faça isso também isso revela sabe o que gratidão gratidão e tá na lei viu tá no meio das 613 a lei da gratidão é isso mesmo a lei da gratidão de nós sermos gratos ao Senhor nosso Deus tá bom então o livro que está as 613 leis obrigado Marlene Pereira Deus abençoe pela semente então quando você é se você quer ler se você quer ler quer saber das 613 leis leia lá Êxodo Êxodo números Levítico Êxodo Levítico números esses três livros né embora não esteja na ordem exata mas esses três livros do segundo até o o quarto do segundo ao quarto tá do segundo livro do Antigo Testamento ao quarto você vai estar lendo os três livros que compõem o Pentateuco por que Pentateuco porque os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada embora não é o cronograma da Bíblia original mas os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada que estão que está espalhada pelo mundo se chama Pentateuco que é Gênesis Êxodo Levítico números e Deuteronômio mas se você ler três que é Êxodo Levíticos e números você já vai encontrar agora quando você chegar no livro de números tenha muita paciência né tenha muita paciência que ali você vai encontrar né dentro das leis as leis civis que fala de árvore genealógica que fala de marcação de terra por isso que quando você vai ler o livro de números você vai ver um monte de números um monte de sobrenome um monte de nome e Malael fez Matuzael e Matuzael gerou Salatiel e Salatiel gerou né a fulana a Jacó e Jacó gerou a Matuzalém Matuzalém gerou fulana e Beltrana é um monte de nomes porque ali está sendo instituído as leis vamos para as perguntas você conseguiu entender a questão vamos fixar nisso você conseguiu entender a questão da carne de porco deu para você entender tá entendido pastor não entendi então agora eu vou abrir para as perguntas para que você possa fazer a sua pergunta e nós termos essa live aqui abençoadas sábado que vem eu concluo falando sobre o sábado peço para você mais uma vez já ir trabalhando o teu lado inteligente o teu lado racional existe três escalas de leis dentro das 613 as leis civis as leis cerimoniais e as leis morais dentro dessas três escalas o sábado está dentro de uma dessas três e aí você pense porque sábado que vem nós vamos estar juntos nós vamos estar juntos aqui e eu vou estar te explicando ficou mais claro assim ficou mais claro para você entender existe três eu expliquei um pouquinho das leis civis um pouquinho das leis cerimoniais e um pouquinho das leis morais dentro desses três você vai estudar e colocar o sábado dentro de um dos três é uma lei civil é uma lei cerimonial ou é uma lei moral aí você para para pensar o que é lei moral o que é lei cerimonial o que é lei civil e aí sábado que vem a gente vem e liquida essa fatura na presença de Deus tá bom gente está baixa a audiência vamos lá é o like que está faltando é o like não tem outra coisa é o like que está faltando deixa o seu like aí vamos lá deixa o seu like para cima deixa o seu like aí para nós rompermos esse algoritmo e chegarmos aí pelo menos aí a mil pessoas vamos lá deixa Deus te usar mil passou mil é o mínimo né vamos lá deixa Deus te usar vamos lá para as perguntas e tal deixa eu começar aqui pelo Nélio Nélio sempre está conosco na live de pergunta e resposta enquanto você vai deixando o seu like deixa eu tomar um um Gatorade aqui para dar uma fortalecida eu vi esse suco de uva aqui agora e eu vou lembrar lembrando vocês que a nossa santa ceia é é no é agora domingo domingo agora no horário das quatro horas da tarde quatro horas vamos lá vamos embora deixa eu deixa eu ver o que o Nélio está dizendo aqui vamos lá é vamos lá agora eu vou começar a responder as perguntas vou tentar terminar aqui com uma hora e meia no máximo para não ficar muito extensa a live o que o senhor tem a dizer sobre é esses dois segmentos religiosos o que que eu tenho a dizer é eu não tenho muito a dizer não Nélio não tenho muito a falar o o primeiro segmento religiosos tem muita coisa boa muita coisa boa o primeiro tem muita coisa boa mas tem muita coisa também que é heresia que não tem nada a ver com a Bíblia essa é a realidade tem muita coisa boa mas tem muita heresia muita mentira muito engano muita tese humana muita teoria e revelação humana como assim revelação humana tem muito Ellen White muito Ellen White e pouco evangelho de Jesus Cristo mas tem muita coisa boa lá muita coisa boa que eles uma das coisas boas que eles praticam é a disciplina alimentar que só traz saúde eu não posso dizer que uma disciplina alimentar vai trazer coisa ruim não disciplina alimentar só traz saúde não é pastor comer carne é errado não estou dizendo comer carne é errado mas se você conseguir desenvolver uma vida com pouca carne você vai ter mais saúde do que aquele que come muita carne todo dia essa é a realidade você sabe que a diferença de você comer uma salada e ir ao banheiro o odor e a diferença de você comer uma carne pesada o odor a diferença de odor mostra qual dos dois está ingerindo mais saúde tá a segunda a segunda é engano das trevas a segunda é é só engano não tem não tem a única verdade que eles falam mas sem sem apresentar a verdade ainda mas a única verdade sem base porque eles eles distorcem tudo é dizer que a nova jerusalém descerá aqui na terra e nós habitaremos na nova terra que é aqui nesse mundo purificado pelo fogo é a única tese que eles apresentam com princípio de verdade mas lá no final eles embaralham tudo também então é exatamente isso tá vamos lá deixa eu responder a deixa eu responder aqui mais perguntas deixa eu voltar um pouquinho aqui porque eu acredito que veio perguntas boas minha esposa já tá vindo aqui já tá vindo com alguma pergunta deixa eu ver o que que tá vindo aqui é o Márcio né deixa eu ver se eu encontro o Márcio que aí fica fixo na linha do tempo obrigado viu minha esposa se aparecer alguma coisa boa aí traz aqui porque a linha do tempo corre tão rápido que a gente não consegue ver deixa eu ver o que o Márcio perguntou aqui Márcio é vamos lá gente enquanto eu vou procurando aqui pra me responder as perguntas você vai vai responder aí vai compartilhando vai deixando Deus te usar aí Márcio aqui né tá Márcio Soares obrigado Márcio pastor me explica esse versículo por favor porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar essa palavra aí está em Gênesis foi a sentença que Deus deu para a serpente no jardim do Éden Deus deu sentença pra quatro seres ali no pecado de Adão e Eva quatro seres foram sentenciados dois três seres animais e um ser angelical como assim nos seres animais que foram sentenciados está incluso Adão Eva e o animal que era a serpente no ser angelical foi para a serpente espiritual que é o próprio diabo né o Samael o Ha-Satã que incorporou naquela serpente instruindo Eva ao caminho do erro todos os quatro receberam sentença a sentença de Adão tu vai ter que comer do suor do teu rosto a terra vai produzir espinhos a terra vai produzir coisas amargas e automaticamente a tua vida vai ser penosa você vai ter que comer do suor do teu trabalho essa foi a sentença para o homem para a mulher multiplicarei as tuas dores e tu terá filhos com dores tá e outra coisa o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará e essa sentença se cumpre se o homem tem disponibilidade tem relação sexual se o homem não está disponível não tem relação porque o desejo sexual quem comanda é o homem em uma relação não é a mulher que manda em uma relação sexual quem manda na relação sexual é o homem se o homem está disponível tem relação sexual se a mulher não está disponível o homem está vai ter relação sexual Um exemplo que eu estou citando. É por isso que homem estupra a mulher e mulher não estupra o homem. Por quê? Porque o desejo da mulher, a Bíblia diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, nesse pecado, a mulher perdeu a autonomia dentro do ato sexual e hoje quem manda é o homem. Se o homem tem disposição, se o homem está na ativa, vai ter relação. Vai ter relação. Agora, se só a mulher está ativa, não tem relação. E você está entendendo o que eu estou dizendo? E isso é uma sentença de Deus que foi dada para a mulher. Terá filhos com dores e tudo isso mais. Para a serpente animal foi dada uma sentença. Qual sentença, pastor? A sentença que foi dada para a serpente animal foi a seguinte. Tu vai se rastejar pelo chão. Rastejará pelo chão todos os dias da sua vida e serás maldita. Deus amaldiçoa a serpente. É por isso que a serpente é o animal que causa mais pânico e pavor no ser humano. E ela se rasteja. Porque no Jardim do Éden, a serpente tinha quatro patas, como todos os animais. A serpente tinha quatro patas. Se hoje você olhar para um dos animais mais próximos da serpente do Jardim do Éden, você vai mais ou menos se exemplificar em um lagarto, em um teiu. Um tiú. Ali está o exemplo da serpente. O lagarto com quatro patas, que anda com a língua bifurcada para fora, seria um exemplo da serpente antiga, do antigo testamento, da serpente. Mas depois que ela cometeu toda a atrocidade deixando o diabo entrar nela, ela recebeu a sentença, perdeu as quatro patas e anda rastejando pela terra. É um animal maldito ao ponto que todo ser humano tem medo de uma serpente. Todo ser humano, né? Todo ser humano tem medo de uma serpente. Por mais que você trabalhe lá no Butantã mexendo com serpentes, mas todo mundo trabalha arisco, porque é um bicho traiçoeiro, é um bicho que a maldição passou a fazer parte. E a serpente espiritual recebeu essa sentença. Qual sentença? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a sua descendência. Essa mulher tem duas conotações. Essa mulher serve tanto como Maria, que foi a mãe de Jesus, como também a igreja. Porém, inimizade entre ti e a mulher, que serve como a igreja, entre a tua descendência e a sua descendência. Que aí já vem da questão de Maria, né? Que deu a luz ao Senhor Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cabeça. Por que ferirás a cabeça? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, espiritualmente falando, ele esmagou a cabeça da serpente, que é o diabo, tomou a chave da morte e do inferno das mãos dele. E tu lhe ferirás o calcanhar. Por que lhe ferirás o calcanhar? Porque o calcanhar é um lugar de desequilíbrio. Se você perder automaticamente a maneira de pisar com o teu calcanhar, com o pé cheio no chão, se o teu calcanhar estiver ferido, você vai andar meio que manquitolando, e até mesmo você corre o risco de cair se você precisar andar por longos períodos. Então, foi o que aconteceu com Jesus. Ele precisou andar por longo período na Via Dolorosa e ele caiu algumas vezes para cumprir essa profecia de calcanhar ferido. Consegue compreender? Então, quando a Bíblia fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, é automaticamente inimizade entre Satanás e a igreja. Satanás e a igreja. Entre a sua descendência e a sua descendência, está falando aí de Maria que gerou Jesus. A prova é no casamento encarnado à Galileia, em João capítulo 2, Jesus chama Maria de mulher. Para ficar bem claro que essa mulher também tem a representação de Maria. Deu para entender, ô Márcio Soares e todos que aqui estão? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Deu para compreender isso daí? Vamos continuar, então. Vamos lá. Deixa eu procurar mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Está ótimo, então? Está explicado? Está bem resumido? Que bom. Tem muita gente que não foi notificada. Tem muita gente que não foi notificada da live que está no ar. Gente, está baixa a audiência ainda. Vamos lá, vamos dobrar essa audiência aí. Chama mais gente. Chama mais pessoas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu acho que ficou para trás algumas perguntas. Se a minha esposa tiver alguma pergunta aí forte, me traga aqui que a gente vai procurar responder. Deixa eu ver aqui. Tem perguntas aqui que eu já respondi em outras lives. Já respondi em outras lives. Então, não se faz necessário repetir. Vocês podem fazer essas perguntas, acompanhar essas respostas em outras lives. Está bom? Deixa eu ver o que mais aqui está perguntando. Maria Zuila. Maria Zuila. Pastor, é normal lavar os pés uns dos outros na igreja católica? Veja bem, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou explicar uma coisa para vocês. Existe, assim como em Israel, as leis cerimoniais que foram instituídas para o templo, para os templos, para a execução dos dias da semana e aquela coisa toda, que são leis cerimoniais. Assim também, as igrejas, que são... Quando eu digo igreja, não estou dizendo porque a palavra igreja, nós sabemos que somos nós, seres humanos. Mas as instituições, os templos, os segmentos religiosos, cada um tem a sua maneira de fazer as suas liturgias e os seus rituais. Na igreja evangélica, na linhagem pentecostal, se abre um culto com oração. Vamos orar, vamos orar. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oração. Dá para todo mundo o joelho. Se chega na igreja pentecostal, eu digo no sistema antigo, você encontra alguém ali atrás do público orando e o povo já vai chegando e dobrando o joelho e orando, depois que se levanta, cantam os corinhos e aquela coisa toda. Nas igrejas neopentecostal, se abre com louvor, louvorzão, jogo de luz, isso e aquilo. Tudo isso são instituídos, cerimônias pelos homens. Lá no catolicismo existe muita cerimônia. A missa é a missa do lava-pé, então vamos lavar os pés. A missa tal, isso e aquilo. São cerimônias instituídas pelos homens. Isso não tem peso, tá? Isso não tem peso no tocante ao olhar de Cristo e Jesus para definir uma igreja na face da Terra. Não é isso que define uma igreja. Uma cerimônia, uma missa, um culto, não é isso que define uma igreja. O que define uma igreja é algo muito mais além, é algo muito mais profundo que daria uma live aqui nós falando desse assunto também. Então, é normal. Dentro do catolicismo é. Dentro do catolicismo é. É uma representação que acontece. O que acontece, eu falo porque quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu fui da igreja católica, então tem a missa do lava-pés, que ali o padre coloca ali sentado alguns, que faz parte da cúpula da igreja, ou escolhe algum fiel ali para lavar o pé no dia da missa de lava-pés. Mas isso não tem peso de igreja, não tem peso de santificação, isso não diferencia se a igreja é verdadeira ou falsa por causa de uma cerimônia, porque isso daí faz parte da cerimônia local e isso daí Deus deu autonomia para os homens determinar a maneira que vai ser conduzido um culto ao eterno Deus, tá bom? Ou ao Deus que eles acreditam. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá chegando perguntas aqui. Responde Josimar, pastor. Vamos ver o que Josimar tá me perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê as perguntas? Josimar. A minha pergunta aí, pastor, da galinha de cabidela. Galinha de cabidela. Galinha de cabidela é galinha que você mata com asfixia, enforcado, digamos assim. Que aí o sangue fica tudo no pescoço, seria isso? Que aí você faz aquele pescoço que tá tudo roxo, né? Você cozinha ele e tal, aquela coisa toda. Seria isso, galinha de cabidela? Me diga aí, Josimar. Se foi isso daí, não pode. Porque sangue sufocado na lei está. E isso não é cerimonial. Por que não é cerimonial? Porque sangue representa a vida, tá? Comer sangue, comer churiço, tá? Churiço de sangue, tudo aquilo que envolve sangue é pecado. Por que é pecado? Porque você tá comendo a vida, né? O sangue representa a vida. E quando você come sangue, você tá... Isso não é legal diante da lei de Deus. Então, se a pergunta é essa, né? Já está respondido, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Elie Cardoso. Podemos dançar? Depende do que você quer dizer essa dança, né? Depende do que você quer dizer essa dança. Depende. Se você for dançar músicas seculares, se você for dançar... Depende. Tem gente que quando tá orando, vem a alegria do Espírito Santo. A pessoa começa ali, dançar, se gesticular. Agora, tem muita gente que dança na carne. Então, essa questão de dançar, ela é muito relativa, né? Davi dançou no Espírito. Miriam dançou no Espírito. Tem muita gente que no Antigo Testamento que dançou. Nós não vemos exemplo no Novo Testamento de nenhum apóstolo dançando, de nenhum discípulo dançando, tá? Deixa eu ver o que o João Carlos Cardoso faz o Senhor. Senhor, sou de Xancherê, Santa Catarina. Terra maravilhosa, hein? Conheço Xancherê. Xancherê, primeiro. Primeiro, Xaxim, Xancherê e Chapecó, né? A região maravilhosa. Deus abençoe. Aí, na região, tem a tribo dos caigangues, né? Já preguei muita nessa região, viu? A paz do Senhor, sou de Xancherê. Congreguei na igreja. Visão de Jesus Cristo, do presbítero, do presbitério. Visão de Jesus Cristo, do presbitério. Na das leis, o sábado está cerimonial. Maravilha, irmão João Carlos. Vamos estar sábado aqui concluindo esse assunto. O irmão João Carlos já está executando aí o conhecimento. Eu quero que você se prepare para sábado que vem, nós já entrarmos com a resposta exata em cima disso. É essa a pergunta do Josimar mesmo que eu respondi? Foi essa mesmo? Foi essa a pergunta sobre galinha de Capidela, que é aquela galinha que você mata asfixiada? É isso? Se é isso daí, está respondido. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Pastor, comer carne mal passada é pecado? Gente, a carne mal passada, ela depende da carne mal passada, né? A carne mal passada, tem muita carne mal passada que não tem sangue. As pessoas dizem que é sangue, mas aquele não é sangue. É o suco da própria carne, é o líquido, é a água que dá o sabor à carne. Porque se você fazer uma carne muito torrada, muito frita, você vai comer algo assim, que é a mesma coisa que você está comendo um pedaço de chinela havaiana. Se você fazer uma carne muito torrada, é a mesma coisa que você está comendo um pedaço de chinela havaiana, porque ela perde um pouco do suco, e esse suco é o que deixa o sabor. Quando um animal é sacrificado, o sangue dele todo é escorrido, né? Ele é automaticamente, o seu sangue é escaldado ali e não fica sangue na carne. Não fica sangue na carne. Então, é uma carne dependendo do estilo, não carne crua, né? Isso aí até faz mal para a saúde. É mais questão de saúde do que uma questão de pecado, porque na carne do animal já não tem mais sangue depois que você cortou a artéria do pescoço, ou muitas das vezes um porco, digamos, que você fura a sua garganta, ou debaixo do seu lado esquerdo ali, ou até mesmo uma ovelha que você corta a sua garganta, pendura de cabeça para baixo, ali todo o sangue é esvairido, é escorrido, e não fica sangue na carne. Não fica sangue na carne. Então, é mais questão de saúde, não questão de pecado. Agora, o sangue do churiço, o sangue do churiço, ele é o sangue que foi escorrido do animal, que foi ali furado para tirar todo o sangue, é colhido numa bacia, e ali é feito o churiço. Então, esse sangue é problema você se alimentar, porque isso daí vai contra o princípio, né? Da grandeza de Deus que diz a respeito do sangue. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que mais. Era professora de dança, a Toaqui Flores, após se converter, deixou a sua profissão. Pois é, é uma questão de interpretação, né? Tem igrejas que fazem grupo de coreografia, grupo de dança, já tem outros que não concordam com isso. Tudo isso faz parte da cerimônia, de cada segmento de igreja. Mas isso não diz respeito à grandeza de Deus, não diz respeito à grandeza do Eterno sendo manifesto na vida das pessoas. Deixa eu ver o que mais aqui. Cada pergunta, né? Como diz a Cláudia Santana, tem as perguntas que só Deus, né? Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Cadê as perguntas fortes aí? Cadê as perguntas fortes para nós trazermos aqui para vocês um esclarecimento? Cadê? Tem aí, minha esposa, alguma pergunta boa? Vamos lá? Deixa eu ver aqui, o que está chegando aqui. Sebastião, Sebastião. Cadê o Sebastião? Onde é que está? Aqui. Sebastião Teodoro. Sebastião sempre faz pergunta aqui, né? Pastor Claudinei, Maria, mãe de Jesus, apareceu mesmo em Fátima Lourdes e Medigorne? Ou foi outro ser? Na realidade, ô Sebastião, Maria, mãe de Jesus, ela está no paraíso de descanso. A Bíblia diz que ao ser humano foi dado o direito de morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, que é o julgar de Deus se ele vai passar pelo tribunal de Cristo ou se vai passar pelo trono branco, né? Tribunal de Cristo para galardão, trono branco para os condenados. E a partir do instante que o ser humano parte daqui para a eternidade, ninguém mais aparece para ninguém. Não tem essa de apareceu atrás de uma árvore, apareceu na hora que deu um raio no céu, apareceu o santo tal, isso e aquilo. Isso é tudo engano. Isso aí não tem base bíblica, isso aí não tem verdade do evangelho, tá? Não tem verdade nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Não tem exemplo de Jesus Cristo dando de que os santos apareceram. Não, de maneira nenhuma. A única manifestação que teve de alguém que apareceu em uma visão ali para os discípulos verem foi Moisés e Elias no Monte Tabor, que foi para os discípulos, que era a representação da igreja, entender que a lei representada por Moisés e os profetas representadas por Elias estavam se cumprindo em Jesus Cristo. Agora, Maria, Maria está no paraíso de descanso e Maria não tem essa autorização para voltar no plano terreno e aparecer para pessoas. quando as pessoas têm essas visagens, são espíritos do diabo para enganar e levar essas pessoas a viver uma vida de idolatria, porque a idolatria é o maior coice que um ser humano pode dar no altar de Deus. Maria está lá. Foi uma mulher que viveu em obediência ao Senhor e, por isso, inclusive, obediência a Deus e ao Senhor Jesus. Maria viveu em obediência a Deus e ao Senhor Jesus, as palavras de Jesus, e hoje está no paraíso de descanso e Maria não tem permissão pelo eterno Deus. Se Deus permitir Maria estar aparecendo aqui na terra, Ele está traindo a palavra dEle. Ele está traindo tudo o que está escrito aqui. E Deus não trai a sua palavra. Então, quando alguém tem visão de Maria, de santo tal, de santo isso, daquilo, a pessoa está, nada mais, nada menos, sendo seduzida por um demônio para viver em idolatria, porque idolatria é coice no altar de Deus. Está certo? Não é para se você é contra Maria? De maneira nenhuma. Eu vivo me esforçando dia e noite para praticar, para viver uma vida de prática como Maria viveu. Mas o meu exemplo, e o de todos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Está certo? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá? Deixa eu ver, Ivonete Lopes. Assim você está falando das quais foram não abolidas, mas cumpridas por Jesus na cruz do Calvário, derramando seu sangue pela humanidade. Das leis, irmão Ivonete, é isso? Seria isso? E bife de fígado de boi é pecado? Não, de maneira nenhuma. Bife de fígado de boi não é pecado. Rim, língua. Deixa eu ver o que mais aqui. O que são os miúdos de boi? Mocotó, rabada, bucho, que muitos chamam de dobradinha. Nada disso é pecado, não. Nada disso é pecado, não. Alguns desses aí é até coisa boa. Mocotó tem muita energia. Fígado tem muita energia. Língua, uma língua bem cozidinha com ervilha também. Tem muita... É uma carne boa. Mocotó, eu já acabei de falar. Rabada, eu não sou muito chegado não, mas tem muita gente que gosta. Buxo também fica complicado, não é? Mas buxo é... Tem muita gente que gosta também. Enfim, não é pecado, não. Pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema, não tem nenhuma proibição de você se alimentar. Assim também como miúdos de frango, não tem nenhum problema de você comer, consumir e se alimentar. Deixa eu ver aqui. Fígado de boi que eu se ouviu para a anemia. Exatamente isso. Tem coisa boa aí, minha esposa? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Edilene Souza? Vamos ver se eu acho aqui a pergunta da Edilene para me colocar na linha do tempo. Edilene Silva. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos achar a pergunta da Edilene. Gente, faça a sua pergunta aí. Isso é uma pergunta interessante que nós vamos estar respondendo, tentando ajudar todos aqui com a resposta. Já estamos indo para uma hora e meia. Já já vamos estar terminando. Cadê o seu like? Já deixou? Deixa eu ver aqui a pergunta da Edilene. Ah, tá fixado, mas pra mim não aparece as que são fixadas. Edilene Silva. Ai, meu Deus, tá bem pra trás, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, não achei, mas eu vou ler. Pode ler aí, minha esposa. Lê em voz alta aí, que todo mundo vai ouvir, eu já vou responder. Pastor, quando o eterno fala conosco, é no pensamento ou é no coração? Ah, tá. Obrigado, Edilene. Pastor, quando o eterno fala conosco, é no pensamento ou é no coração? Coração não tem ouvido, tá? Coração não tem ouvido. Ninguém, por mais santo que seja o pregador, ele jamais terá a resposta de que coração ouve alguma coisa. Coração não ouve nada. Coração só sente, tá? Coração é a sede dos sentimentos no sentido espiritual e no sentido físico é um músculo que bomba sangue. Porém, o que ouve são os nossos ouvidos e o nosso cérebro. O nosso cérebro ouve. Eu pergunto uma coisa pra você. Quem está mais perto do nosso ouvido? É o nosso cérebro ou o nosso coração? Partindo desse princípio que o cérebro está mais perto do ouvido, o coração não ouve nada. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outro. Ou seja, se o coração é enganoso, Deus vai falar com algo que é enganoso? A voz de Deus vai estar dentro de algo enganoso? Não. De maneira nenhuma. Enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outro. Ou seja, se o coração é enganoso, Deus vai falar com algo enganoso? Não. Deus não fala com algo enganoso. Deus fala na mente. Por quê? Porque é a mente que determina a vida. Eu simplesmente sou o fruto dos meus pensamentos e daquilo que vem na minha cabeça. Fruto do meu pensamento. Pastor, mas o pregador tal disse isso aqui. Não é o pregador, minha amiga. É a palavra de Deus. Não é o que o pregador tal diz. Não é o que a pregadora diz. Não é o que o fulano falou. Não. É o que a Bíblia diz. É o que o entendimento bíblico diz. O que determina a vida não é o coração. O que determina a vida é a mente. É a cabeça. Satanás, quando vai se apoderar da vida de uma pessoa, ele não se apodera do coração. Ele se apodera da mente. E Deus, quando vai se apoderar de uma pessoa, ele não se apodera do coração. Ele se apodera da mente. Mudou a mente, mudou os pensamentos, mudou a vida. Mudou os pensamentos, mudou a vida. Quando eu aceitei Jesus, o meu coração era o mesmo que é hoje. Era o mesmo que é hoje. Porém, quando eu aceitei Jesus, a minha mente era diferente da que é hoje. Você consegue entender? Da data que eu aceitei Jesus para essa data de hoje, o meu coração bate no mesmo ritmo. Porém, da data que eu aceitei Jesus para a data que eu vivo hoje, meus pensamentos já não são mais os mesmos. Por quê? Mudou o pensamento, mudou a vida. Agora o coração é o mesmo. Então Deus não fala com o coração. Deus fala na mente. Deus fala na nossa mente. Essa história, Deus falou no meu coração. Deus não falou nada com o teu coração. Você pode ter certeza como a palavra de Deus é a verdade. Deus não falou com o teu coração. Ah, pastor, Deus colocou no meu coração. Então foi o Deus do engano. Porque Deus não iria colocar nada no teu coração que é a sede do engano. Tudo que o nosso coração palpita é engano. Tudo que o nosso coração aponta é engano e mentira. O nosso coração é a sede do engano. Por que do engano? Porque é a sede do sentimento. E o sentimento do homem sempre vai palpitar para o pecado. Deus trabalha aqui, na nossa cabeça, na nossa inteligência. Você pode ter certeza que quanto mais você dá lugar para Deus na sua mente, mais a sua vida vai florescer na presença dele. Quanto mais a sua mente se abre na presença de Deus, mais você cresce, mais você evolui. Coração não tem nada a ver com a voz de Deus. Está certo? Deus abençoe. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui quem está fazendo a pergunta. Deixa eu ver aqui. O berço evangelista. Pastor, um feiticeiro ou uma feiticeira pode pegar o espírito de uma pessoa e fazê-lo de escravo. Já ouvi pessoas falando que isso realmente é verdade. Ó, escuta o que eu vou dizer para você, o berço evangelista. Tudo o que entra em nós é porque nós autorizamos. Tudo o que entra em mim é porque eu autorizei. Nada vai entrar em mim sem minha permissão. Isso no âmbito espiritual. E se eu autorizo um feiticeiro ou uma feiticeira me manipular, comandar minhas faculdades mentais com a sua manipulação, com as suas regressões, com as suas falas ou algo semelhante, ele pode sim fazer com que o meu espírito venha a ser escravizado e eles venham me manipular para lá e para cá. Isso tudo na mente. Por isso que eu estou dizendo, o diabo pode sim. Porque a mente é que coordena. E eles entram na mente. É igual a regressão. Muitos fazem regressão e começam a fazer regressão aqueles que estão fazendo, quando pensam que não, estão agindo igual uma criança. Se você já viu isso acontecer ou já aconteceu contigo, quem faz regressão e passa por esse processo de regressão fica igual a criança. Mas por quê? Porque eles manipulam a mente e os pensamentos e ali o mundo tenebroso espiritual tem acesso e a pessoa se torna manipulável. Então, pode sim. Pode sim. Por isso que nós temos que tomar cuidado a quem nós damos ouvido, a quem nós damos atenção, para que possamos não perder o controle da nossa vida. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui está fazendo perguntas. Já estamos indo aí para uma hora e meia. Vamos lá, gente. Vamos para cima? A linha do tempo passa muito rápido. Muito rápido. Por isso que você tem que participar sempre dessas lives de perguntas e respostas. sempre para que nós possamos estar respondendo. Nas quintas, às oito da noite e aos sábados, nas duas horas da tarde. Deixa eu ver quem fez mais perguntas. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu ver. O Wilson Santos. Acho que minha pergunta não é interessante, porque o pastor não responde. Eu não vi, Wilson, a sua pergunta. Estou voltando aqui para tentar encontrar algumas perguntas aqui, mas eu não estou encontrando algumas perguntas. Se eu encontrar, eu vou responder. Pode ter certeza. E com certeza deve ser interessante. Se alguém encontrar aí, é que difícil, porque eu não tenho como ver o que está fixado. Deixa eu ver aqui. Gente, deixa o seu like para cima e compartilha. Hoje está difícil de nós bater o recorde com essa audiência aí. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Vamos para cima. Deixa eu ver aqui. Lembrando que sábado que vem eu venho falando sobre o guardar o sábado. Sábado que vem vamos falar sobre o guardar o sábado. Parece que eu vi o pastor Rodrigo Dias aqui. É isso mesmo? Ele está aqui, né? Deus abençoe, pastor Rodrigo Dias. Um abraço, guerreirão. O pastor Rodrigo é mestre na escatologia. Tivemos aí uma live essa semana fantástica falando sobre a Batalha do Armagedon. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. Não tem mais perguntas assim? Eu estou procurando aqui. Tem muitas perguntas arremessando aí para respostas que nós já respondemos em lives de escatologia, em lives aí dos fins dos tempos, que nós estamos sempre respondendo, né? Eu quero responder as perguntas mais, que são mais difíceis de responder no dia a dia, né? Achou aqui? É de quem? A do Wilson? A Rosana. Quero saber se existe essa questão de solo fértil para dizimar. A questão de solo fértil para dizimar é da seguinte maneira. Onde é um solo fértil para dizimar e onde é um solo infértil para dizimar? Quando fala de dismo, não está falando de lei e nem de graça, de nada disso. Dismo é gratidão. Onde é um solo fértil para me manifestar a minha gratidão? Vou resumir para você. O solo fértil para você manifestar a sua gratidão é onde você está aprendendo a verdade do evangelho. É aquilo que eu sempre falo. Por exemplo, você está aqui na live conosco. Você está aprendendo aqui. Aí você aprende. Nós estamos indo para duas horas de live. Você aprendendo. A gente, sabe, mastigando a Bíblia para você. Te ensinando minuciosamente. Se colocando à disposição até mesmo dos adversários da fé. Porque eu estou ao vivo. Se eles quiserem entrar aqui e contestar o que eu estou falando, eu estou falando armado de Bíblia e pronto para responder quem contestar o que eu ensinei aqui a respeito de comer carne de porcos. Está aberto para quem quiser contestar e ir contra. Eu não sou o dono da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, eu não estou aqui para contestar para isso, para aquilo, de maneira nenhuma. Eu estou aqui para ensinar a verdade. Então, muitos estão aprendendo. E onde é o solo fértil? O solo fértil é onde você aprende. Então, se você está aprendendo aqui, não seria uma ingratidão você aprender aqui e ir lá e dizimar em outro lugar? Não seria uma ingratidão você aprender tudo o que você está aprendendo com as lives que nós fazemos? E aí, na hora que você pega o fruto do seu trabalho, você separa 10% e vai lá e entrega. Ah, eu vou dar porque é uma igrejinha muito pobrezinha, pastor, eles estão precisando. Espera aí, mas você está aprendendo alguma coisa lá? Não, mas eles são pobrezinhos. Não é questão de pobreza. É questão de gratidão aonde você está aprendendo. Isso é solo fértil. Solo fértil é você semear aonde você aprende e não aonde está precisando. E não aonde estão impondo para você que se você não dizimar, você não vai tomar ceia, você não faz parte da igreja e no arrebatamento você fica. Não é isso. Solo fértil é você ajudar aonde você aprende. Você está aprendendo aqui? Estou, pastor. Então, por que não ajudar aqui? Você está aprendendo a verdade da palavra de Deus? Estou. Estou te ensinando uma realidade bíblica? Está. E por que não ajudar aqui? Por que não plantar o teu 10% aqui? Por que não investir a tua oferta de gratidão para a janela 1040 e mais além? Aí você pega, você aprende tudo aqui e na hora de semear, você vai e semeia em outro lugar. Isso não é ingratidão? Então, oferta, dízimo e oferta é você simplesmente semear aonde você aprende. Quando você semeia aonde você aprende, você está semeando em uma terra fértil. Quando você aprende em um lugar e semeia em outro lugar, você está simplesmente semeando num solo que não vai te dar retorno, porque é um retorno de gratidão. É um retorno de gratidão. É um ciclo. Eu agradeço e Deus me abençoa. Eu agradeço e Deus me abençoa. Eu agradeço e Deus me abençoa. Você compreendeu? É exatamente isso. Está bom? Essa é a explicação da terra fértil. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Vamos para cima. Finalizou? Finalizou? Pastor, eu estou aprendendo aqui com as lives. Separa o teu 10%. O número da conta está aí. O número do PIX está aí. Ajude. Ajude nós a avançarmos. Ajude os 62 países menos evangelizados da terra chegar. Essa palavra para eles. Através da sua ajuda. Para nós impulsionarmos as nossas lives. Então é isso. Terra fértil é isso. É você ajudar a palavra de ensinamento que você ouve e para outras pessoas. Deixa eu ver aqui. O Wilson Santos, é isso? Agora eu apertei ali. O tempo está passando rápido. Eu apertei. Agora deixa eu ver aqui o que o Wilson Santos está dizendo. Pastor, a pessoa que já é batizada e come alimento na casa lá do fulano de tal e fica sabendo somente depois pela própria pessoa que ela frequenta esse lugar e recebe os espíritos. O que fazer? Aconteceu comigo. Veja bem. O Wilson e todos os que estão nos acompanhando. Interessante essa pergunta. Interessante essa pergunta. Todos nós devemos, antes de comer e de beber qualquer coisa que é nos apresentado, é obrigação nossa, se nós queremos ter uma vida pregressa, uma vida, sabe, abençoada, de nós orarmos antes. Se você recebeu esse alimento, tá? Você recebeu esse alimento, você é uma pessoa batizada, né, Wilson? Como você disse, você é batizado, talvez não te ensinaram, não te ensinaram. E isso é ensinamento que antes de você ser batizado já deve ser passado. Mas tudo bem. Você foi batizado, né, um exemplo, e você foi e comeu um alimento consagrado lá por essas pessoas aí que você escreveu aí na linha do tempo. Mas você comeu sem saber. E depois a pessoa falou pra você que ela frequenta esses ambientes e consagrou, né, e recebe os espíritos. O que fazer? Você devia ter feito antes uma consagração, né? Por você ser uma pessoa batizada, já deveriam ter te ensinado que você não pode comer nada que vem da mão dos outros e nem beber nada sem ser consagrado, porque a pessoa pode estar plantando uma doença dentro de você, plantando uma maldição espiritual, um atraso na sua vida. Então você deveria orar pra que isso viesse a ser quebrado. Uma vez que você não orou, a partir de agora, começa a orar, busca a Deus, faz uma campanha, peça a Deus, Senhor, toda maldição que veio contra mim através disso, que seja repreendido. Porque geralmente, quando isso acontece, ou a vida sentimental, ou a vida espiritual, ou a financeira, ou a saúde é atingida. Se nenhuma dessas quatro áreas da tua vida está sendo atingida, espiritual, financeiro, sentimental, ou na área da saúde, ore a Deus e diga, Senhor, obrigado por ter me guardado até aqui, e a partir de então, está quebrado esse pacto alimentar que veio contra a minha vida. Se alguma área da tua vida, dessas que eu citei, está sendo atingida e você está percebendo que está mal, comece a pedir a Deus para quebrar o vínculo da maldição e todos que aqui estão, a partir de então, não comam e não bebam nada que vem da mão dos outros sem você orar. Até mesmo na sua casa. Vai colocar o alimento na prateleira, vai fazer a comida, ora, Deus, Senhor, quebra todo o vínculo maligno e abençoe esses alimentos para que o teu nome venha a ser glorificado. Está certo? Está bom então, Wilson? Deus te abençoe. Obrigado pela pergunta, eu acredito que agora chegou para mim aqui, eu respondi. Acho que você repetiu a pergunta, né? Deixa eu ver quem mais aqui, nós já vamos terminar, gente. Vamos terminar. Deixa o teu like para cima. Não deixa a audiência cair, não. Deixa o teu like para cima e vamos lá. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Pastor, o senhor é pastor de qual igreja? Onde fica? Eu sou pastor do Ministério Milagres Extraordinários. Sou pastor do Ministério Milagres Extraordinários. Nós temos o nosso CNPJ, tá? Temos o nosso CNPJ como instituição. Como instituição. Mas eu prefiro ser pastor geral do povo, e não apenas um pastor de denominação, um pastor de templo. Eu prefiro ser um pastor de ovelhas que estão espalhadas aí por essa terra, porque foi assim que Jesus foi, né? O grande pastor de ovelhas que estavam desgarradas. E essa é a nossa missão, ajudar pessoas que estão aí desorientadas a se orientarem na face desta terra. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Jesus nos fala que o que mata o homem é o que sai, não o que entra. Eu creio que comer carne de porco não é errado. Bom, já foi explicado, Solange Santos. E vamos pra cima, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Nós já vamos fazer uma oração e concluir. Deixa eu ver quem mais. Pastor, não ensinam isso antes do batismo. Pois é, a intenção das pessoas é, muitas vezes, uns não tem, não dá tempo, algo semelhante, mas deveria ser ensinado. deveria ser ensinado, tá? Deveria ser ensinado. Sobre a visão do lençol que Deus deu ao seu discípulo, foi sobre o comer carne ou foi sobre todos os tipos de pessoa? Quando Deus deu a visão pra Pedro, foi sobre todas as tradições e as leis que Pedro ainda tinha resistência para diferenciar entre a antes de Jesus e depois de Jesus. Então, dentro ali tinha todos os tipos de animais, todos os tipos de animais. E Pedro viu, e a Bíblia diz que o Senhor disse, mata e come. O Senhor não estaria mandando Pedro matar as pessoas em uma obra de evangelismo. O Senhor estava mandando Pedro automaticamente se dirigir da questão alimentar. Porque dentro do judaísmo há uma dificuldade muito grande de um judeu que é criado uma vida kasher. Quando eu digo uma vida kasher, são os judeus que não comem comida feita pela mão de outras pessoas e que não comem alimentos que não são passados pelo crivo do rabinato que eles chamam de kasheruti. Os kasheruti que são alguns assistentes dos rabinos que indicam qual o alimento que é puro e qual o alimento que é imundo. Os kasheruti são os que indicam o alimento que é puro e o que não são. E toda comida deve ser kasher, que são comida consagrada dentro da liturgia e das leis do rabinato. E Pedro tinha essa dificuldade porque ele era um judeu. Não só ele, como muitos outros eram judeus, todos ali eram judeus e tiveram essa dificuldade. E aí o Senhor, então, manifestou essa visão mostrando um lençol descendo do céu cheio de animais e disse, mata e come. E Pedro disse, como que eu vou matar e comer aquilo que é imundo? E o Senhor disse, não diga imundo aquilo que eu o santifiquei. Não diga imundo aquilo que eu o santifiquei. E aí você diz, não foi sobre todos os tipos de pessoa? O Senhor não santificou todo tipo de pessoa. Porque não é todo mundo que é santificado. Tem pessoa que é imunda por estar vivendo no pecado. Aliás, todos que estão no pecado é imundo. Então, essa visão nos indica claramente que estava falando, dirigindo a questão alimentar, que os judeus têm uma dificuldade muito grande de ter esse acesso a alimentos. Inclusive, aqui no Brasil, os judeus, as carnes que vão exportada para Israel, quem sacrifica os animais aqui no Brasil são os judeus. Judeu não come um boi, por exemplo, a carne de um boi que um estranho sacrificou. Eles têm os seus, as pessoas próprias que sacrificam, que são os cacheros, os cacherutes que vêm e sacrificam. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. A pessoa mais difícil ou impossível de você convidar para comer na sua casa é um judeu. Ele não vai comer se você não for judeu também. Por quê? Porque essa comida não é cachera, essa comida não é cachera. Ele não come, não come, de maneira nenhuma. E essa era a dificuldade de Pedro também. Correto? Louvores ou hino? Tanto faz, tanto faz. Louvores ou hino, todos são voltados, músicas sacras, todos são dirigidos ao eterno Deus. Todos são. O perigo é o gospel, né? Cuidado com o gospel. Que no meio do gospel está virado no que é aquilo hoje em dia. A paz do Senhor, já vamos encerrar. Paz do Senhor, pastor, boa tarde. Se alguém me oferece uma comida típica da época de São João, aceito e como por educação ou não aceito e coloco em evidências o sentido real desta festa. Aline de Olinda no Pernambuco. Pernambuco que tem muita festa, né? Em Olinda no Pernambuco tem o frevo, né? Que é uma dança, né? Que as pessoas dançam com guarda-chuva, não é isso? Aí na região de Olinda, o Nordeste é cheio de tradições, cheio de costumes, né? E, como ela escreveu, a festa de São João lá no Nordeste, aqui para o Sul, a festa junina. As comidas de festas juninas são comidas consagradas, tá? Comidas consagradas. Você sabe que a comida é consagrada. Então, não faz sentido você mesmo sabendo você comer. É diferente da pergunta que foi feita que a pessoa não sabia, né? E estava comendo. Hoje que a pessoa sabe, você não pode, mesmo sabendo que veio de lá, você continuar comendo. Então, o certo é você evitar, né? Seja educado, não queira implantar, ser moralista, porque tem muita gente, não, comida de festa junina é pecado. Eu aprendi lá com o pastor que é pecado e não pode comer porque é consagrada a demônios, isso e aquilo. Você vai arrumar uma confusão, você vai arrumar uma treta grande. Então, nós precisamos, frevo é no carnaval? Então, eu digo por causa de Olinda que tem essas festas, Tem os bonecos de Olinda, não é isso? Boneco de Olinda, aqueles bonecão alto, grande, isso e aquilo. É uma tradição lá de Olinda, no Pernambuco. Então, evita você querer bater de frente ou menosprezar a pessoa. O pai diz, não, não quero, obrigado, eu estou no momento aí de consagração. Mas como assim, pastor, vai estar mentindo? Não, você está se consagrando, não comer comida oferecida a ídolos. Simples assim. Muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado mesmo pela tua voluntariedade, pela bondade que você está tendo comigo. Eu agradeço de todo o meu interior, mas eu só não vou comer porque eu estou numa consagração. Mas como assim, consagração? Ah, é um caso muito longo, não dá para te explicar aqui agora, outra hora eu te explico, mas no momento eu não vou comer, tá? Deus te abençoe, obrigado, pronto. Você não comeu, não foi, tá? Querer meter uma espiritualidade acima do normal na pessoa, foi educado, foi educada e está tudo certo, tá? Entendeu? Você não, porque tem muita gente, está parecendo o galo da madrugada, é isso mesmo. Tem muita gente que, quando tem uma oportunidade dessa, aí quer meter, meter, meter Bíblia. Não, porque é pecado, porque é do diabo, isso e aquilo. Não, não precisa querer dar muita explicação, apenas seja simpático, sendo simpático assim, a gente lá na frente vai ter aberturas, porque só de você falar outra hora, eu te explico, a pessoa vai vir em você de novo, e aí quando vir em você de novo, aí você lança a palavra de Deus, prega, anuncia Jesus e vai ser benção da parte do Senhor, tá bom? Tá certo, então? Deixa eu ver o que a Francisca está dizendo. Ela trabalha com um judeu, né? Que ele vive aí na sua prática colorida, né? O que fazer? Moro na Inglaterra, em Londres, tem muito, né? A Europa tem muitos judeus, principalmente na Inglaterra, tem bairros fechados de judeus na Inglaterra. O que fazer? O que fazer, o Francisco? A maior pregação do evangelho é o nosso comportamento, o nosso bom testemunho, tá? O respeito, o bom comportamento, o bom testemunho, o ser prestativo com as pessoas, tá? Ser prestativo com as pessoas, tudo isso vai fazendo com que nós venhamos aí ganhando e ganhando e ganhando e ganhando. A tua prestatividade levará a você ser alguém tão benquisto por este judeu ao ponto que você vai ter a liberdade de uma hora chegar nele e dizer assim, olha, assista a essa live, assista a essa live, assista a esse vídeo. Ah, mas do que que é? É do lado do meu pastor, lá que eu assisto ele pregando o evangelho, assista isso daqui, tá? A pastora, mas ele não fala em português, isso e aquilo? Vai traduzindo pra ele num dia, vai traduzindo, se não tiver tradutor, vai traduzindo, vai, sabe, vai ali, você vai ganhar com muita mais facilidade do que muitas das vezes, quem sabe, a gente olhar, ver o lado religioso, ao mesmo tempo, ver a prática de vida, que é uma prática totalmente distorcida, então, vai ganhando assim, que você ganhará muito mais espaço, muito mais credibilidade. Quando a gente ganha a confiança de uma pessoa, nós temos espaço e oportunidade de apresentar a verdade do evangelho, tá bom? Obrigado, Francisca Simons, né? Obrigado pela, pela semente no reino de Deus, que o Senhor te abençoe e te retribua mil vezes mais em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo, obrigado aos moderadores que aqui estão. Gente, eu vou encerrar, eu vou encerrar com vocês, já tá indo pra duas horas de live e eu creio que tá respondido aí todas as perguntas, todas não, né? Porque muitas passaram e a gente não, não conseguiu, eu não consegui, você consegue entender que não deu mesmo pra nós respondermos a todos. deixa eu ver o que a Viviane Mendonça tá perguntando pra nós encerrar. Passou de um casal que mora em cima da casa da sogra e a mesma é tal de tal segmento e tem um, uma casa lá no fundo da casa, né? Tem uma casa no fundo da casa. Como fazer para estar se revestindo? Pois a batalha está grande, eu imagino o tamanho da batalha, eu imagino. O Viviane, tem várias, eu poderia trazer aqui várias colocações pra você, desde o princípio, né? De você, juntamente com teu esposo, que é o filho dela, procurar uma outra casa pra estar mais distante, mas também não seria a opção 100%, o certo é você viver uma vida de vigilância e uma vida de jejum, uma vida de oração. Essas campanhas de jejum que nós fazemos aqui todos os meses é um grande revestimento e uma grande autoridade. Lembrando, Viviane, que o que eu falei aqui a respeito do rapaz aí da Inglaterra, do... Deixa eu lembrar aqui, respondendo a pergunta da... Deixa eu ver aqui... A pergunta da Francisca Simons é a mesma resposta que eu te dou. O seu testemunho pode ser uma pregação poderosíssima para você ganhar a sua sogra. O seu testemunho pode ser uma arma poderosíssima para ganhar a sua sogra. A Francisca, ele só fala inglês e francês. Então, Francisca, vai trazendo ele, vai trazendo ele até o dia que você venha convencer ele a assistir uma live nossa de ensinamento assim, juntamente com ele e ali você lança alguma dúvida que ele tiver, você mesmo faz a pergunta dele dentro do judaísmo dele, né? Ele vai fazer algumas perguntas envolvendo o lado do lado cristão. E aí você faz a pergunta por ele, dá a resposta e com certeza vai ser bênção de Deus, tá? Entendeu, Viviane? A questão dessa que eu estou dizendo é se revestir do Espírito de Deus nas campanhas de jejum, nas campanhas de oração. Obrigado, Antônia Zadra, nas campanhas. E ao mesmo tempo, o seu testemunho é a maior pregação. Você pode ter certeza. Muitos se converteram por causa do testemunho de alguém ali que sempre foi exemplo de simplicidade, de não ficar atingindo, atacando e beliscando. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a oração final. Vamos fazer a oração final agradecendo a todos vocês. Eu quero mais uma vez, antes de nós orarmos, agradecer todos os moderadores. Vocês são bênção de Deus na face da terra. Bênção mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. As lives que nós fazemos, muitas das vezes nós colocamos uma gravação, uma gravação, uma estreia, e mesmo na estreia os moderadores trabalham como se fosse uma live ao vivo. E isso mostra que vocês realmente estão servindo o Deus Todo-Poderoso e não a homens. Porque vocês, como moderadores, poderiam muito bem numa estreia e uma gravação falar, não vou nem participar disso não. Vou procurar alguma coisa que é ao vivo. Essa live eu já assisti, essa live eu já vi. Mas não. Vocês continuam normalmente como moderadores ali, trabalhando, incentivando, ajudando. E isso, você pode ter certeza, isso gera peso de galardão perante Deus, porque vocês são os obreiros da igreja virtual que está espalhada sobre a face da terra, dando assistência àqueles que estão chegando. Tá bom? Muito obrigado, vocês moderadores. Obrigado aos mantenedores do Ministério Milagres Extraordinário, os dizimistos, os ofertantes, aqueles que têm aprendido aqui e têm manifestado a sua gratidão enviando a sua oferta, quer seja, pelo Super Stick, pelo Super Chat, quer seja, pegando aí o número do Pix, o número da conta e nos ajudando, que o Senhor te recompense sempre. Isso é ser a igreja. Isso não é ter uma igreja, isso é ser a igreja. É quando você recebe e manifesta a gratidão. Recebe e manifesta a gratidão. Você recebe e manifesta a gratidão. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês que têm nos ajudado e obrigado a você que nas lives de perguntas e respostas não perde uma porque você tem nos ajudado com as suas perguntas. Sem pergunta não tem resposta e para cada pergunta existe uma resposta. Não existe pergunta sem resposta. Toda pergunta já existe uma resposta pronta. Não existe nessa terra uma pergunta que não tem resposta. Para toda pergunta tem uma resposta pronta dentro desta palavra. por isso que quando eu entro nas lives de pergunta e resposta eu entro muito seguro porque conhecendo esta palavra eu sei que o que você perguntar sem medo algum eu vou ter condições de te ajudar com a resposta. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Abra sua mão. Abra sua mão. Amanhã Santa Ceia quatro horas da tarde já estou com o meu suco de uva já estou com o meu pão pronto minha esposa vai fazer uma decoração aqui no estúdio você vai ver amanhã vai estar bonito aqui hein vai estar bonito e você não pode perder tá bom? Abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz tanto hoje amanhã e eternamente em o nome do Senhor Jesus que tudo que nós aprendemos que tudo que foi falado seja para a honra e para a glória no nome de Jesus e que vocês possam que nós possamos crescer dia após dia na presença de Deus em nome de Jesus e você que crê concorda diga amém e eu concordo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vamos ficando por aqui que benção eu gosto muito dessas lives de perguntas e respostas gosto tanto que na quinta-feira nós abrimos mais uma porque passa essas duas horas que a gente nem vê tá você que não deixou o like deixa o seu like para cima que o Senhor te abençoe e te guarde amanhã estaremos juntos quatro horas da tarde na live de Santa Ceia e eu conto com a participação de todos tá bom uma palavra forte amanhã sobre as marcas de Cristo vai ser muito grande essa live tá bom um abraço a todos Deus te abençoe e até a próxima compartilha deixa o seu like deixa Deus te usar benção da parte de Deus essa vida